Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila, me acompanhando, tá? Nossa amiga Letícia aqui, ó. E daqui a pouquinho nós vamos encontrar o... Esqueci o nome dele. Isaías. Esqueci o nome do Isaías, olha só. A gente está aqui no Vale da Lua. Quem assistiu o último vídeo, viu, que a gente veio fazer a trilha aqui e tal. Agora a gente vai tomar aquele cafezinho reforçado. Que quem conhece os vídeos aí sabe como é que é, né? Então, ele já está lá preparando. E a gente está indo lá encontrar com ele. E você, meu convidado, vai vir tomar esse café com a gente. Então, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E pessoal, a gente tem um site também. Que é esse que está aparecendo aqui embaixo. Aqui a gente atualiza as coisas desse canal aqui. Do Trilhas e Mochila. E também lá do Vida Peregrina. E também tem a nossa expedição de chevette. Que está muito legal. Então, entra lá. Confere que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você quiser montar um site para você, fala com a minha amiga Mayara. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, bora lá. Que vem muita coisa boa por aí. Vamos lá. Vez em quando. Aí, pessoal. Olha lá. O cafezinho está saindo lá embaixo. Tem um pessoal que subiu com a gente aí. Acho que eles estão lá filando café também. Vamos lá encontrar com eles. Aí, pessoal. Nosso acampamento. Nosso amigo Isaías ali, olha. O café está pronto, Isaías? Ah, é? Não está comigo? Aí, Andréia. Eu sei que você não vê meus vídeos. Mas, olha. Aí, olha. Está saindo aquela panelada de café, hein? Olha o que a gente está fazendo aí. Nosso amigo Isaías. Nossa amiga está ali, olha. Agora sim. Tem mais três amigos lá em cima. Um da nossa amiga aqui, que ela come pouco, né, Javier? É. Hoje vai sobrar comida, né? Aí, olha. O cafezinho saindo. O que você está falando, Isaías? Ele nem fala, né? A Letícia, pelo menos, oferece ajuda, né? Eu não oferecia ajuda. Não, né? Eu não estava sentado na casa. Está gravando, cara? É isso. Aí, olha. Por isso que ninguém gosta dele, olha. Brincadeira, hein, Délia? Parar de mexer, mas nada. Parar de mexer, mas nada. Hoje é tranquilo, mas eu acho que se fosse amanhã, no domingo, isso aqui é, gente? É. Servidos aí, galera? Ajuda Isaías aí, que ele tem que liberar a frigideira. E hoje, olha, tem que liberar a frigideira sozinha. Se tivesse aqui, você estava liberado. Aqui, olha. Tem que aprender com a nossa amiga aqui, olha. Comendo biscoitinho. Ó, light. E aí, cadê o vídeo? Aí, olha. Tô fazendo um... Quer que entrega com mais frio de aí, falando com ele. Aí, olha. Hoje vai sobrar, André. Não vem? Não. Almoço saindo aí, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tem um helicóptero por aqui sobrevoando aí baixinho. Pessoal. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal, acho que o helicóptero está voltando. Acho que a gente está procurando um arqueiro aí, ó. Tá chegando perto. É que está passando algum bandido, Roberto. Deve ser. Não, foi para longe. É lá, é reduto dos bandidos. E aí, pessoal, acampamento finalizado, todo mundo pronto para ir embora e seguir o nosso rumo, hein? Exatamente. Certo? Então, partiu o retorno. Bora lá, pessoal. E aí, pessoal. É isso ai pessoal, estamos chegando já no final da nossa aventura, nossa amiga que Gostou? Gostei, eu acho. Então tá bom. Comeu bem, comeu bem. Ainda bem que não comeu a comida toda né Roberto? Nós estamos levando até comida. Quando ela vem não sobra nada para a gente. Estamos até levando comida para casa hoje. Não vou nem falar que é a Valdeia. É isso ai pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo ai com os amigos, se não gostou compartilha com os inimigos, o importante é compartilhar. E na próxima tem mais pessoal. Tem Portal de Hércules em Roberto. Portal de Hércules. Faz a chamada. Em breve hein pessoal. Então sai do sofá, vem para o mato e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.